E qual é o assunto de hoje, né? Quem tá chegando agora e tá perguntando qual é o tema da live. Hoje a gente vai falar sobre uma doença neurológica, que se chama ela, esclerose lateral aminotrófica. Foi um pedido de uma cuidadora, né? Porque ela começou a atender um paciente com essa doença e ela não tinha noção. Até então ela atendia pacientes com Alzheimer, né? Com algum tipo de deficiência. Então a gente vai entender mais sobre essa doença. Ok? E aqui eu coloquei uma imagem de uma mulher que ela fez o relato da vida dela, né? Ela falou que colocou a doença pra escanteio. Aqui tá a mulher e aqui tá numa fase evoluída da doença, tá? Ela numa cadeira de rodas, ok? E essa doença, ela é progressiva. O pessoal que tá no Instagram convida vocês pra irem pro YouTube, tá? Que lá tem imagem pra vocês verem. Mas quem não quiser pode ficar aqui que vocês vão ter todo o conteúdo da mesma forma. A esclerose lateral aminotrófica é uma doença progressiva. Ela vai evoluindo. A pessoa tá aqui bem, normal, né? E de repente ela começa a ter alguns sintomas diferentes, anormais. E quando faz uma análise, descobre que a pessoa tá com a esclerose. E a evolução da doença, né? Vai deixando ela cada vez mais paralisada. Porque afeta os músculos, né? Então a pessoa vai deixando de ter alguns movimentos que são importantes, ok? E o que que é a ela, né? É uma doença degenerativa que provoca a destruição dos neurônios responsáveis pelos movimentos dos músculos. Então todos os músculos, né? Voluntários, esses neurônios são comprometidos. E a pessoa vai tendo uma paralisia progressiva, tá? E vai acabar impedindo tarefas simples, como andar, como mastigar, como falar. E infelizmente, né? Afetando os músculos respiratórios. E a pessoa precisa do aparelho pra ela poder ajudar ela a respirar. É considerada uma doença muito grave, né? E progressiva. Vai piorando com o passar do tempo. E qual que é a descrição, né? Do nome esclerose lateral amiotrófica? Esclerose vem de endurecimento e cicatrização. Lateral vem de endurecimento da porção lateral da medula espinhal. E amiotrófica é uma fraqueza que resulta na redução do volume real do tecido muscular. Uma atrofia. Se você reparar a perna da mulher, nessa foto, né? O pessoal do Instagram não consegue ver. Mas a perna dela tá atrofiada, tá vendo? Tá sem músculo. Então, os músculos, eles vão atrofiando. E o neurônio, né? Ele vai diminuir também. Se você reparar na imagem, né? O neurônio normal, do músculo, né? Ele tá gordinho, né? Ativo. E o neurônio que tá com ela é um neurônio mais fino, tá? E... Então, até o neurônio, né? Ele sofre uma mudança, né? A esclerose, ela afeta somente, né? Os neurônios motores. Então, por causa disso, a pessoa não sente dor, tá? Normalmente. Ou sente pouca dor. Havendo limitação das funções motoras. Só que com o passar do tempo, essa pessoa vai ficando cada vez mais imóvel. E essa imobilidade, sim, pode trazer dor. Mas a doença em si, ela não causa tanta dor. Ok? E quais são os sintomas? Você já atendeu aí alguém com ela? Como que era, né? Essa pessoa. Quem tá aí que já atendeu alguém com ela, conta pra gente. Então, vamos entender os sintomas, né? A pessoa que tem essa doença, quais são os sintomas? E aí, você que tá aí agora, fique atento. Porque você pode reparar esses sintomas em alguém. E você, às vezes, não imagina que pode ser isso. E aí, quando você vê acontecer isso, você liga a antena e fala, ó, vamos procurar um médico, né? Vamos ver o que que tá acontecendo. Então, os sintomas. Ao longo do tempo, a doença provoca a diminuição da força dos músculos. Especialmente dos braços e das pernas. Sendo, né? Que nos casos mais avançados, a doença afeta, né? É, deixando uma paralisia. A pessoa não consegue mais andar ou ter movimentos, tá? Ela não consegue ter mais movimentos finos. Por exemplo, escrever, pegar algo, né? Pra ela, isso passa a ser muito difícil. As pernas vão atrofiando, assim como os braços. Então, você repara que o músculo é como se fizesse uma valinha. Perde mesmo a massa muscular, né? Se eu fizer assim com o meu braço, você vê aqui meu músculo. E aí, ó, existe uma vala. Perde esse músculo, tá? Ok? E os primeiros sintomas, às vezes, são muito difíceis das pessoas entenderem, verem isso facilmente, tá? Porque os primeiros neurônios afetados, eles podem comprometer, por exemplo, né? A pessoa começa a tropeçar demais. Mas aí, ela fala, ai, nossa, tô boba, não tô prestando atenção, tô tropeçando toda hora, né? Ou outra pessoa começa a ter dificuldade pra escrever. Então, ela quer escrever e ela tem dificuldade da coordenação motora. Não de pensar como escreve, não é isso. É de escrever o movimento da escrita, tá? Ou, de repente, pra levantar um objeto, pra pegar algo. Ou, de repente, ela começa a embolar pra falar. E pode ser qualquer um desses sintomas. Qualquer um desses sintomas pode ser um sinal de que a pessoa pode estar com ela. Só que isso não vai acontecer uma vez só, né? Isso vai começar a acontecer várias vezes. E a pessoa começa a achar aquele estranho, né? Que estranho isso. Eu não fazia isso e agora eu tô fazendo. E aí, a partir de momento que ela perceber que isso acontece muitas vezes, ela vai procurar saber o que que tá acontecendo. Outros sintomas que acontecem também é a diminuição da força dos músculos da garganta. Então, a pessoa começa a falar, não tô mais baixo. Ela fica sem força pra poder falar. Ela tem espasmos, câimbras frequentes nos músculos. Especialmente nas mãos e nos pés. Presta atenção, tá? Se tiver frio, o paciente vai ter câimbra. Às vezes, não tem nada a ver com isso, tá? Principalmente em tempos frios, a gente sente mais câimbra, ok? A voz fica mais grossa e dificuldade pra falar alto. Ela fica sem força pra falar alto, tá? Se você que tá aí, né, observar, se eu falar assim... Oi, gente, tudo bem com vocês? É uma coisa. Se eu falar assim... Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho que fazer uma força, né? Quem quiser, treina aí e fala... Oi? Oi? Ou? Né? E aí você percebe que você precisa de fazer força pra isso. Joia, Márcia. Tá no número novo, tá? Márcia Mariano. Então, essa voz, ela fica embargada, com dificuldade de sair. Dificuldade pra manter a postura ereta. Essa pessoa vai ficando curvada. Ou então, ela tem que ser recostada. Porque ela não consegue mais manter, né, o eixo dela. Então, ela cai pro lado, cai pro outro. Então, ela tem que estar recostada. Ou ela cai pra frente, ok? Dificuldade pra falar, pra engolir. E com o passar do tempo, né, dificuldade pra respirar, infelizmente, ok? E como que é feito o diagnóstico dessa doença? Não é fácil. Até porque, como eu comentei com vocês, o que que acontece? A pessoa começa a tropeçar. Ou ela começa a ter dificuldade pra escrever. Ela acha que é uma coisa boba. Ah, eu tô muito cansada. Ah, eu acho que eu tô com problema de visão. Que eu tô tropeçando muito. Né? Então, a pessoa vai levando, empurrando com a barriga aquela situação. Porque ela acha que nem é nada tão sério assim. Só que depois, com o passar do tempo, né? Ela vai perceber que aquilo se mantém. Ela vai no médico. E o médico vai tentar descobrir o que que tá acontecendo. Fazer o bendito diagnóstico. Então, ele pede uma ressonância magnética, né? Pra poder ver o que que pode estar acontecendo. Opa! Ele pede, né, pro paciente outros exames, como biópsia da musculatura. O que que é biópsia? Você tira um pedacinho do músculo pra fazer um estudo. Pra ver se não tem nada ali que seja, por exemplo, com origem de um câncer que pode estar acontecendo. Tá? Algum tumor maligno. A eletroneurobiografia. Que é um exame. Não sei se algum paciente de vocês já fizeram. Esse exame, eletroneurobiografia, são os choquinhos que dão na perna do paciente. Pra ver como que tá a parte nervosa, né? Se os nervos deles estão ativos, respondendo aos estímulos ou não. É um exame que tem pessoas que se sente incomodada de fazer, mas é um exame importante. Por exemplo, pra pacientes que têm neuropatia diabética, né? Você consegue fazer o exame ali e identificar, assim como outras doenças, ok? E vai avaliar, né? Principalmente a função elétrica do músculo. Então, esse exame permite fazer uma identificação mais completa, tá? E pode pedir também exame de sangue, punção de lombar. O médico não sabe o que o paciente tem. Então, ele vai tentando cercar de todas as formas. Pra tentar ver o que que tá acontecendo, tá? A expectativa de vida, de uma forma geral, ela varia entre 3 e 5 anos, né? De quando foi descoberto a doença, tá? Então, cada paciente varia entre 3 e 5 anos, de quando se descobriu a doença. Só que existem exceções, né? Por exemplo, um cientista, um físico, né? Que era portador da doença e ficou conhecido mundialmente porque ele viveu 50 anos. O pessoal que tá lá no Facebook, no YouTube, tá vendo a imagem, né? Então, ele teve toda uma estrutura pra ele poder viver. E ele viveu por um tempo longo, né? E quais são as possíveis causas pra doença, né? Pra esclerose lateral amiotrófica? Quais são as possíveis causas que o paciente pode ter a doença? Quais são as possíveis causas pra essa doença, tá? As causas ainda são desconhecidas, tá? Mas alguns casos da doença já se sabe que são provocados por acúmulo de proteínas tóxicas, né? No neurônio. E esses neurônios, né? Que controlam os músculos. E isso é mais frequente em homens com idade entre 40 e 50 anos, tá? Essa doença é mais comum em homens com idade entre 40 e 50 anos. Aí ela também pode ser provocada por um defeito genético hereditário além do bendito do tabagismo, do cigarro, né? Que pode ser considerado um fator de risco para as mulheres, tá? Erlane, mas mulher pode ter? Claro que pode, né? Homens e mulheres, ok? E o tratamento, né? Como que a gente vai tratar desse paciente? E aí, nesse momento, é muito importante a gente ter o quê? A empatia, que eu sempre falo com vocês, né? Ter empatia com o outro. Gente, vamos tentar entender, ó. Uma pessoa, igual a qualquer um de vocês que estão aí, tá? Tá no seu cotidiano. E aí, o que que acontece? Você começa a tropeçar, começa a cair, começa a acontecer uma coisa estranha ao outro. E, de repente, você tem um diagnóstico com uma doença tão séria como essa, né? E aí, o que que eu quero falar pra vocês, tá? Que a primeira coisa que a gente tem que ter é empatia, né? Empatia por quê? Porque essa pessoa, ela tá tendo morte de neurônios que são responsáveis pelos movimentos, mas a cabecinha dela tá íntegra, né? Ela conhece todo mundo, ela sabe o que tá acontecendo. Ela começa a ver o dia que ela não consegue mais levar a comida na boca e que alguém vai ter que dar comida na boca dela. Ela começa a ver o dia em que ela passa a ser inútil, né? E é na inutilidade, né? Que a gente percebe quem realmente nos ama, quem tá do nosso lado. Mas é muito difícil, né? Essa inutilidade, você perceber essa inutilidade. Então, existem relatos de pessoas com ela que querem morrer. que pedem a eutanásia, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa... Precisa fazer é se preocupar com o outro, né? Como que o outro sente se preocupar em ter empatia com ele pra dar estímulo pra ele viver, né? Boa! E o tratamento, Irlane? Primeiro, gente, prestem atenção. Você deve aconselhar que o tratamento seja feito com um neurologista. É muito importante, cada paciente, né? Seja ele idoso ou não, seja você que tá aqui, você ir no médico, né? De acordo com a área do que você está sentindo. Eu tô tossindo muito, tô espirrando. Então, eu tenho que ir no pneumologista, no médico que vai ver o meu pulmão. Eu tô com dor nas articulações, dói muito. Cada articulação tá doída. Então, eu tenho que ir no reumatologista. Ah, não, eu tô com dor no ombro. Uma dor aqui, assim, ó. Dói no ombro. Quando eu levanto, dói. Então, você tem que ir no ortopedista. Problemas cardíacos, no cardiologista. Problemas neurológicos, seja ele na parte mental ou motor. Você vai no neurologista, ok? Tem gente que, às vezes, a pessoa vai em um médico só em qualquer dor que ela tem. Qualquer coisa que ela sinta, né? E não é por aí. É importante você ir no médico especialista praquilo, né? Porque depois que o médico faz medicina, que são seis anos, depois ele tem que fazer a especialização. E aí, às vezes, são dois anos, são três anos, são quatro, enfim. Vai depender da especialização que ele vai fazer. Mas aí, depois, ele tem que estudar um tempo só sobre aquilo que ele quer trabalhar. Então, esse cara, ele sabe mais sobre aquilo, porque ele estudou mais sobre aquilo. Então, é importante você indicar pra família. Erlaine, qual doença mais que eu preciso de levar o paciente neurologista? Paciente que tem Alzheimer. Paciente que tem qualquer tipo de demência. Paciente que teve AVC. Paciente que... Me ajudem a lembrar aí. Por exemplo, Parkinson, né? A gente deve levar o paciente. Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Se o paciente começou com quadros de esquecimentos. Se o paciente tá com alguma lesão nervosa, né? O nervo do paciente foi alterado. Ele precisa de ir no neurologista também, tá? A Catarina tá perguntando. E o que é esclerose múltipla? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Por enquanto... Boa, Raquel. Se o paciente tá com depressão, às vezes ele pode ir no neurologista. Às vezes, né? Ele precisa de ir no psiquiatra, tá? Vai depender de cada situação, ok? Continuando. Esse tratamento, né? Infelizmente, não existe um remédio que traz a cura, né? Da ela. Infelizmente, não existe. Mas o tratamento consiste em fisioterapia e medicamentos que vão ajudar a atrasar a evolução da doença, né? E é manter o máximo de independência possível nas atividades da vida diária desse paciente, ok? Quando a doença, no dia a dia, né? É diagnosticada na sua fase inicial, né? O médico começa com tratamento, tá? E começa com tratamento fisioterápico. Pra quê? Pra não deixar esse músculo enfraquecer. Pra não deixar esse músculo perder a massa dele muito rápido, tá? Então, é importante a gente saber que, no dia a dia, a gente começou a detectar que o paciente tá com a doença, tem que entrar logo com o medicamento e com a fisioterapia, ok? Já nos casos mais avançados, pode ser utilizado analgésicos. Porque, lembra que eu falei com vocês? De uma fase inicial, o paciente não vai ter muita dor. Mas depois ele vai ter mais dor, mais incômodo. Porque vai ter restrição articular. Ele vai ficar sem movimentos. Então, ele vai ter mais dor. Então, vai ter que tomar, de repente, algum analgésico pra diminuir esse incômodo, tá? Diminuir essas dores que são causadas pela degeneração do músculo mesmo, ok? Com o avanço da doença, a paralisia vai se espalhando por todos os músculos do corpo, eventualmente, e acaba afetando os músculos da respiração. Sendo necessário o internamento hospitalar desse paciente pra utilizar o aparelho, ok? Jóia! Deixa eu só ver o que a Cristina tá falando aqui. Ah, ela não inchou mais os pés. Jóia! A Cristina tá falando que fez a massagem, né? Na panturrilha da paciente. E a paciente não inchou mais os pés. Que ótimo! É isso mesmo. E a direção sempre, né, de baixo pra cima, né? Dos pés em direção aos joelhos. Que bom! Quem faz o meu método, gente, consegue ser uma cuidadora em excelência, consegue aprender terapias manuais que ajudam eles no dia a dia, né? Pra poder diminuir edema nas pernas do paciente, fazer uma boa drenagem linfática, fazer uma massagem de conforto. Você consegue aprender reflexologia, que é uma terapia milenar que ajuda o corpo como um todo. Então, eu fico muito orgulhosa quando vejo uma mensagem dessa, porque eu sei que realmente o método é eficiente, viu? Obrigada aí pelo feedback. E, continuando, é importante, né, que o tratamento seja orientado por uma nutricionista, pra que seja feita a alimentação adaptada pra cada fase da doença, porque, às vezes, o paciente vai ter dificuldade pra engolir. Então, é importante o nutricionista pra fazer esse acompanhamento. O fonoaudiólogo vai ajudar também pra fortalecer essa musculatura, pra ajudar nessa voz, porque, às vezes, o paciente começa a falar tão baixo que você não entende mais o que ele tá falando, né? Na imagem que eu coloquei ali pra vocês, do cientista, ele tá com o laptop na mão. Chega uma hora que ele fala pelo laptop, ok? E um acompanhamento com um psicólogo. Importantíssimo isso, gente. Por quê? A gente já falou sobre isso, né? O paciente, ele se vê deteriorando. Ele se vê no seu cotidiano sem conseguir realizar suas tarefas. Isso é muito difícil, né? Quem tá comigo há mais tempo, que já me conhece, sabe que eu sempre falo isso, né? Por exemplo, o Alzheimer é uma doença degenerativa também, muito triste, né? Uma demência. A pessoa passa a perder a noção de tudo e de todos. Mas eu falo que o Alzheimer, ele me acalenta porque o paciente não tá sofrendo, né? O paciente, ele não tá tendo noção, né? Da sua deteriorização. Então, isso acalma o meu coração, sabe? Agora, quando o paciente tem Parkinson, tem ela, tem alguma doença que ele se vê deteriorando, é muito difícil, sabe? Eu já trabalho com isso há 20 anos. E assim, infelizmente, quando eu vejo o paciente com essas doenças que são degenerativas e o paciente consegue enxergar o seu estado, é muito complicado, né? E aí, você como cuidadora, você como, seja você cuidadora familiar ou profissional, você que tem um ente querido com essa doença, você tem que ter um cuidado absurdo. Ela é a esclerose lateral amiotrófica, é a doença que a gente tá falando sobre ela hoje, tá? Então, assim, é muito importante no dia a dia você ter essa empatia, sabe? De tentar dar estímulo pra pessoa. Essa mulher, né, que eu coloquei a imagem dela, ela falou assim, eu coloquei a doença de escanteio, né? Tipo, eu não quis pensar na doença e eu fui viver minha vida, eu fui tentar ter vida, né? E é meio que por aí mesmo, né? A gente tentar mostrar pro paciente que ou ele muda na doença ou a doença muda nele. É claro que, no fundo, a gente sabe que em algum momento a doença vai ganhar, né? Não tem opção. Só que a gente tem que estimular ele e lutar até o último segundo de vida. Algumas pessoas aqui sabem, né? E outras não. Peraí, deixa eu só arrumar aqui. Algumas pessoas aqui sabem, outras não. O meu pai, ele faleceu de câncer, né? Câncer no intestino com metástase no fígado. E meu pai tinha uma vontade absurda de viver. Meu pai queria muito viver. Então, ele lutou, assim, contra a doença até o último segundo dela, sabe? Porque ele queria muito viver. E por que eu tô falando isso pra vocês? Ele me deixou esse legado, esse aprendizado, sabe? Se um dia eu tiver algum tipo de doença desse tipo, né? Que eu não sei, né? A gente não sabe o destino da gente, né? Como que vai ser, né? A nossa velhice, né? Mas eu vou lutar até o último segundo porque meu pai me ensinou isso. Então, sempre que eu atendo um paciente, né? Com algum tipo de doença desse tipo eu falo isso pra ele, sabe? A possibilidade, né? A possibilidade da doença ganhar é absurda. Mas eu vou lutar contra ela até o último segundo. Se ela ganhar... Às vezes a gente até sabe que ela vai ganhar mas ela não vai ganhar de mão beijada, né? Eu vou lutar pra viver a vida da melhor maneira possível enquanto eu puder da melhor maneira que eu puder. Então, assim, é isso que a gente tem que estimular os nossos pacientes, sabe? Então, assim, às vezes ele tá desanimado mas você tem que fazer exercício você tem que fazer atividade física você tem que correr atrás de melhorar cada vez mais, né? E muitos cuidadores no seu cotidiano, no seu dia a dia faz um papel também de um pouco psicólogo, né? Claro que vocês não são psicólogos não tem formação não tem como fazer uma sessão, né? Assim como eu também não que não tenho essa formação mas a gente pode conversar e tentar orientar tentar direcionar a mente desse paciente, né? Pra ele poder enxergar que enquanto for possível a gente tenta estimular esse paciente a gente tenta mostrar pra ele que é possível viver bem com o que a gente tem, né? Então, isso é importante, ok? E como que é feita essa fisioterapia? Então, vamos entender, ó a gente já viu que os músculos, né? Ele perde massa muscular então a gente tenta fazer o quê? Melhorar a circulação desse paciente porque ele fica muito parado aumentar a força muscular porque ele tende a perder muitos músculos, movimentos, né? E assim a gente vai atrasar, né? A destruição desses músculos causados pela doença e é importante também lembra que eu falei com vocês? A evolução, né? Comprometer os pulmões e com isso o paciente falece, né? Porque ele já não consegue mais respirar pode utilizar aparelho mas aos poucos não vai conseguir não ter tanto resultado Então, é importante também fazer fisioterapia respiratória pulmonar pra ajudar esse pulmão a ter força, a estar forte pra não deixar que a doença chegue tão rápido na sua progressão, tá? E o tempo inteiro a gente tentar oferecer independência autonomia pro nosso paciente, né? Tudo que ele puder fazer ele vai fazer Agora, é... A única coisa que a gente vai tentar é de uma forma geral, né? É ajudar a hora que ele não conseguir E aí a esclerose múltipla é outra coisa Esclerose lateral amiotrófica é uma degeneração lá, né? Dos neurônios motores lá que acontece, né? No neurônio motor Então, o neurônio motor ele tem um estímulo pra fazer um movimento Então, essa degeneração vai acontecendo nesse neurônio motor e no dia a dia do paciente ele vai ter na deterioração E na esclerose múltipla Irlane na esclerose múltipla acontece de uma forma geral, tá? Por uma doença inflamatória e crônica e é uma doença autoimune, tá? Então por motivos genéticos ou ambientais, né? Acontece a esclerose múltipla, tá? Então, o sistema imunológico ele começa a agredir a bainha de mielina Lembra que a bainha de mielina é uma capa que envolve todo o axônio do neurônio e ela permite que o movimento seja saltatório E aí, o que que acontece? É, com a perda dessa função as pessoas vão tendo lentidão, né? E aí, cada vez mais essa pessoa vai tendo comprometimento Também é uma doença progressiva, tá? E podem ter surtos dessa doença Então, é imprevisível Épocas a pessoa fica pior Épocas ela fica melhor, tá? É uma doença que acomete pessoas entre 20 e 30 anos e provoca dificuldades motoras e sensitivas Ok? Música 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 Legenda Adriana Zanotto